Felipe Alves, titular no gol do Fortaleza, responsabilidade muito grande para quem já ocupa uma vaga que era do ídolo tricolor. O Bueck tem uma história muito bonita aqui no clube, acho que o clube está na Série A e deve-se isso muito a ele, pela história que ele tem, pelo que ele fez aqui, e isso tem que ser respeitado. E o Bueck é um baita profissional, um ser humano incrível, a gente se dá super bem, né? Para aqueles que acham que a gente é inimigo, que a gente briga aqui um contra o outro, isso é uma mentira muito grande. As pessoas acabam falando coisas que às vezes não vivem o nosso dia a dia. A qualidade de Felipe com os pés chama atenção. É claro que um goleiro, antes de mais nada, precisa se garantir com as mãos. Depois, se for bem com os pés também, efeito. É o que Felipe tem conseguido. É praticamente um líbero no time do técnico Rogério Senne e ainda aparece com boas defesas. Inclusive na estreia contra o Palmeiras. O goleiro evitou uma goleada ainda pior. No próximo domingo, diante do Botafogo, o Fortaleza faz o seu segundo jogo fora de casa. Rogério Senne, que é uma postura completamente diferente do jogo em São Paulo. O time entrou completamente, eu acho que se sentindo inferior. E você não pode se sentir inferior a ninguém. Você pode até ser em matéria de investimentos, em matéria de nome, de salários, de tudo. Mas você não pode entrar no campo se sentindo inferior. Se ele notar que você se sente fragilizado, aí é a hora que ele vai te empurrar, vai amassar você e vai tomar conta do jogo. Mas eu acho que é um jogo que pode ser mais parelho do que foi a estreia contra o Palmeiras. Hoje à tarde, o Fortaleza faz o último treino aqui em Fortaleza. Amanhã de manhã, viaja para o Rio. O compromisso com o Botafogo será domingo, às quatro da tarde. O Fortaleza vai com o Felipe Alves no gol e muita confiança na bagagem. Tchau. Tchau.